Música Grande momento! Linha Ging aqui na área. E aí galera, tudo beleza? Hoje é o dia do ralo. Hoje é o dia do ralo no pezinho. Vamos trazer duas informações, essa vai ser duas em uma. Só pra dar uma acolhida no coração de quem é fã de Halo. Quem é fã de Halo merece que eu fale Halo. E está detestando a série, como nós que não somos fãs de ralo, mas também estamos detestando a série. São duas informações que simplesmente se conectam com tudo que a gente vem falando. Que realmente essa série é uma porcaria. É ruim. É muito ruim, é muito ruim. Então eu peço a você que se é novo, se inscreva no canal pra ficar legal, que é muito importante. Dá o CCC, curte, comenta, compartilha. Loja da Linhagem, os nossos moletons aqui. Todos estão na Loja da Linhagem, o link está aqui na descrição. E se você quer ser um YouTuber ou tem vontade de entender um pouquinho sobre este universo do YouTube, tem um curso do Peter Jordan muito legal aqui, que vai te ensinar a encontrar o nicho, a montar uma thumb, construir roteiro, títulos e etc. O link está aqui na descrição e o YouTube sem aparecer. Beleza? Vamos lá então. São duas em uma, tá? Duas em uma. Vamos começar com o co-criador. O co-criador do game. Do game. Ele deu uma declaração e a gente precisa repercutir isso, porque é importante. Só pra falar pra galera que critica a gente, e a gente nem jogamos o Halo, a gente faz a crítica pontual da série. Você que critica a gente porque a gente dá a nossa opinião, fala que não é isso, então vou fazer o Jim Carrey do Sonic 2, ó. Toma o co-criador. Co-criador, tá? Co-criador da série Halo. Ele se chama Marcos Leto. Na época da Bung, ele não aprovou a adaptação pra TV. Ele não aprovou, tá? Já começa por aí. O que será, né? Desde a estreia, muitos apontaram para a falta de fidelidade, algo que ficou mais forte na reta final da primeira temporada. Abre aspas pra Marcos Leto, que não tem nenhum grau de parentesco com o Jared Leto. E o co-criador. Co-criador do game, hein? Tá? Vamos lá. Abre aspas pra ele, ó. Sim, não tenho certeza de onde vem a inspiração pra essa série até agora. Pelo menos, não é do Halo que eu fiz. Disse ele no Twitter. Cara, não precisa mais falar nada. A gente sabe de onde veio, né? Mas veio de um... É que o Halo tem o livro, né? Tem, tem. Mas é de outro livro. Né? Bem... Com a capinha bem vermelha, inclusive. Isso, exatamente. Então, assim, fica muito... Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. É muito claro que a série, ela é uma confusão gigantesca. Se perde nela mesma. Com atuações ruins. Tudo perdido. Além da lacração. Não é porque, ó, tem lacração, é ruim. Como, né? Muitas falam. A mulher respirou, tem lacração. Eu gostei dessa. Eu gostei dessa acusação. Eu gostei dessa. É bem criativa. Respirou, tem lacração. Não é. É tudo ruim. É tudo ruim. E ainda você entende que o objetivo máximo é passar a mensagem da lacrate. Entendeu? É simples. E o co-criador falou tudo. Bom, depois que o co-criador disse... Beleza. A gente... Independente da opinião dele, a gente ia continuar com a nossa. Claro. Porque assim, galera. O nosso canal é um canal que não é um canal de especialistas, tá? O YouTube tá cheio de especialistas. Cheio. A internet abriu campo pra muitos especialistas. Nós somos dois irmãos que gostamos de apreciar obras e gostamos de comentar sobre isso. Beleza? Você deixa. Agora, pega essa aqui, então. Pega essa aqui, ó. Especialmente pra você. Tem mais? Tem, agora é a dois. Ah, tá. Especialmente pra você. Especialmente pra você que gostou do episódio sete. Nada contra, tá? Nada contra. Mas o IMDB, pra quem não sabe o IMDB, é uma plataforma de balizamento crítico que dá notas a filmes, séries. Ela classifica o episódio sete como o segundo pior episódio, segundo pior episódio dos últimos, das últimas séries. O episódio sete é o segundo pior episódio das últimas séries com a nota 3,6. Merda. Da Paramount. E a gente precisa destacar também que o Dexter, que também é da Paramount, ele tá dos cinco piores. Dos cinco piores, o Dexter é o segundo pior. A gente tem ainda Doctor Who, que é o primeiro da lista. E o pior de todos é Killing Ive, que eu não faço a mínima ideia de quem seja, de que série que é essa. Mas sabe qual que é o melhor de tudo isso? Os três primeiros episódios, os três primeiros melhores episódios, eu vou ler aqui pra você. Primeiro lugar, Attack on Titan. Segundo lugar, Attack on Titan. Terceiro lugar, Demon Slayer. Incrível, né? E aí você tem, você... Com isso... Você vê que eles analisam tudo. Anime, série... E aí é o quê? Aí eu também invoco, eu faço... Faz um kushioto. Eu faço um kushioto no jutsu e também faço um sumono. Lembra? Do sumonar. Quem joga, quem jogou Final Fantasy sabe. A turma que fala, que tem muitos comentários assim na linhagem geek. Eu parei com HQ de Marvel, DC e tô no mangá. Isso aí é a resposta clara do que tá acontecendo na cultura pop hoje. Quem tá caprichando na história, quem tá se dedicando a fazer um bom produto, uma boa obra audiovisual, sem nenhuma questão partidária... Sem viés. Sem viés. Preocupado única e exclusivamente com a obra, são os mangás. Então Attack on Titan e Demon Slayer dispensam qualquer apresentações. Aqui até o moletom lá na loja da linhagem.com você encontra tudo isso aqui. E logo mais tem essa aqui de volta, hein? Isso, então assim, é muito claro o que tá acontecendo, fora os números de vendas, né? Caindo cada vez mais as HQs e, inclusive nos Estados Unidos, subindo os mangás. Então isso aí, essa database, né? Essa estatística prova tudo que a gente fala aqui no canal. Perfeitamente. Você tem aí, os três melhores são animes e aí você tem esse episódio 7, que é o... E se você não assistiu ainda esse vídeo, do pior episódio da história, ele tá aqui em cima da cabeça do André. A gente fez antes, hein? É, a gente fez antes. É. A gente fez antes, pra vocês verem como a gente tá estudando, tão aprendendo, né? É, a gente tá aprendendo um pouquinho. Tô aprendendo. Um pouquinho a gente sabe, mas é bem pouco. E essa nota é bem pouco. É bem pouco, mas... E nem tô sendo irônico aqui. É, mas eu fico até orgulhoso de ver uma nota dessa, porque só confirma a nossa análise em relação a esse episódio. Mas é basicamente isso, o recado tá dado. Dois recados, tá? Pra gente concluir. Resumo do vídeo. O co-criador do game acha uma porcaria a série. Não sabe o que eles estão... Não sei o que vocês estão fazendo. Certo? E o episódio 7, ele está entre os piores episódios de séries do ano. Do ano. Num amontoado. Do ano. Ele é o... Ele tá em penúltimo. Tem o último, ele tá em penúltimo como um dos piores episódios. Então, tá explicado já o... Esse flop, esse fracasso de Halo. Na nossa opinião. E também na opinião dos críticos. Beleza? Galera, muito obrigado por chegarem até aqui. Dá aquele like, que é importante. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.